E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala, Dudu. Hoje a gente começa uma série nova, a gente fechou na videoaula passada a nossa seriezinha sobre temas relacionados à estatística. Hoje a gente vai começar a falar sobre grandes economistas e aí vamos escolher uma, provavelmente vai ser uma série mais longa, nós vamos debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre as ideias dos economistas do passado e do presente e possivelmente com mais foco nos economistas do presente, que é o que a gente conhece um pouco melhor, porque a gente não tem nenhum historiador, ninguém é especialista em história econômica, então a gente vai meio que mais falar sobre as ideias, as teorias e tal, do que sobre as pessoas em si ou sobre o economista em si. Tentando contextualizar, claro, como que a coisa foi evoluindo. Antes de começar, então, a nova série, não esquece, por favor, de apertar aí o botãozinho do sininho para tocar, de se inscrever no canal e de compartilhar, compartilhar o vídeo com os seus amigos. Começamos, então, com Adam Smith. Adam Smith faz coceis, estamos aí no século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII, o Adam Smith publica a maior obra dele, que é a Riqueza das Nações. Ele já tinha publicado, isso aí é em 76, 1776, ele já tinha publicado uns 15 anos, anos antes, mais ou menos, um pouco mais, talvez, Teoria dos Sentimentos Morais, que é um livro sobre filosofia, ética, etc., e depois ele publica o Riqueza das Nações, que é um livro mais propriamente dito sobre economia. Naquela época eu chamava tudo, eu chamava filosofia, ou teoria política e tal, mas é ali que começa a ver os rudimentos, que começa a ver os rudimentos de uma maneira mais formalizada, formalizada no sentido do modelo matemático, mas formalizada no sentido que o Smith já tenta começar a encaixar as ideias de como a economia funciona, e ele aborda vários temas relacionados ao mundo, ao mundo econômico. O que ficou muito famoso desse livro é a história da mão invisível, que é, olha, os mercados quando são deixados livres, né, para se ajustarem ou para as pessoas interagirem, firmas e pessoas, etc., ele vai através com uma mão invisível, como se fosse num passe de mágica, entregar para você algum resultado final, que é alguma coisa eficiente. A economia vai funcionar de uma maneira eficiente se os mercados forem livres. Então essa é uma coisa que ficou muito marcante no livro, mas aborda vários outros temas. E hoje a gente sabe que não é exatamente assim, mas é uma boa primeira aproximação, de fato, de como que você quer ter uma economia eficiente, como que você faz, você precisa ter mercados. E esse mercado não pode ter intervenção lá do governo, mexendo preço, tirando o direito de propriedade, falando que você não pode ofertar aquilo, você não pode produzir isso, o preço máximo, o preço do negócio e tal. Mas no momento ele percebeu que se você deixar as pessoas, cada um perseguir o seu próprio interesse, e algumas pessoas interpretam isso como uma coisa meio ruim, e até em contradição com o que ele colocou antes, né, na obra dele anterior, que é anterior dos sentimentos morais. Na anterior dos sentimentos morais, ele fala que, olha, a gente gosta de ver os outros felizes, e a gente quer que as pessoas tenham uma certa percepção da gente, que não seja completamente egoísta, né, que não olhem para mim e falem, pô, Carlos Eduardo lá, cara egoísta, não sei o que, se eu estou pensando nele, ou talvez no máximo na família dele. Eu tenho a coragem de dar a minha cara para bater. Então ele debate esses temas no Teoria dos Sentimentos Morais, e as pessoas começam a achar que no Riquezas das Nações, por que ele enfatiza que cada um meio que perseguindo o seu benefício, a gente vai ter um benefício, no final das contas, através de uma mão invisível, você alcança um equilíbrio da economia que é eficiente, ele deixou de contemplar outras questões que também são importantes, né, na sociedade, no nosso dia a dia, que é isso, nossa interação com as pessoas, a gente se preocupa com os outros, não só com a gente, mas uma coisa não conflita com a outra, certo? São duas, o ser humano é um bicho complexo, né? Então ao mesmo tempo que o cara está lá no trabalho dele, ele montou uma fenda, querendo maximizar o lucro, ele está preocupado também, sei lá, em ajudar alguém que ele viu na rua, e vou, então vou dar, sei lá, pegar parte do meu dinheiro e vou dar para financiar a bolsa, para as pessoas estudarem, não tem nada muito que é incompatível, mas não vamos muito por aí que a gente começa a pisar fora do nosso riscado aqui, né? Então o Smith primeiro é o cara que lança a ideia de que mercados são eficientes, e essa ideia é formalizada quase 200 anos depois, em 1950 e pouco, né? A gente vai falar um pouco depois do Errol, do Mackenzie, do Debrão, que são os caras que botam isso num modelo matemático, né? E usando um pouquinho de matemática, provam que de fato, sob uma opção de condições, o mercado é eficiente. Então o que não está talvez tão claro no Smith, ou talvez não tenha sido tão enfatizado, ou pelo menos, se eu estou errando aqui, o que as pessoas, né? O que ficou marcante foi o negócio do mercado eficiente, mas o Smith fala muito de outras coisas, o Smith fala, por exemplo, ele tem aquela passagem famosa em que ele fala, olha, quando os caras se reúnem, né? Os caras que trabalham no setor se reúnem, seguramente eles estão se reunindo ali para pensar em alguma maneira de extrair mais recursos da sociedade, né? Então, formando um monopólio, um oligopólio, né? Ou tentando travar a competição. Então ele já percebe que tem a economia política desses arranjos e, obviamente, isso daí vai fazer com que a economia não seja eficiente. Então já tem também uma pinta disso lá no trabalho do Smith. Eu acho que, em termos de paradigma que o Smith coloca e que depois, realmente, a gente não pensa mais desse jeito, foi a coisa do valor do trabalho. Então, o Adam Smith, a ideia de valor do trabalho era o quanto de esforço, de horas, de trabalho, de dedicação que era colocado para produzir alguma coisa. Então aquilo era o valor do trabalho, né? E isso eu acho que de todas as coisas que estão... É uma obra disso, né? Convenhamos, né? 250 anos atrás, mas de todas as coisas que estão lá, aqui, de fato, acho que foi completamente abandonada, o que não tem um resquício dela nas discussões mais modernas foi essa do valor do trabalho. A gente não acha que o valor do trabalho está no esforço ou na dedicação. O valor do trabalho, o valor do trabalho, o trabalho produz alguma coisa e o valor daquela coisa é o quanto a sociedade valoriza aquela coisa. Se eu ficar aqui o dia inteiro gravando vídeo que ninguém assiste, ninguém vai assistir o vídeo, eu botei um baita esforço, fui reler o Adam Smith, peguei trechos da Riqueza das Nações, mas se ninguém dá valor nenhum para isso, se tiver valor zero, o valor do meu trabalho não foi nenhum, não importa quantas horas eu coloquei, né? Então aí se parece que, assim, se eu tivesse que pegar um um negocinho lá dentro da obra espetacular do Adam Smith, eu diria que essa é uma coisa que a gente não carregou, não ficou, né? Para o futuro dos economistas. Mas é isso, essa é a nova série, eu quis começar com o Adam Smith, eu acho que ele é o primeiro grande ícone, né? Vamos falar de alguns caras também pré-século XX e depois a gente entra no século XX, que é onde as grandes mudanças começam a acontecer em economia, principalmente na segunda metade do século, tá bom? Já me alonguei demais, um abraço para vocês.